Olá, hoje vamos fazer Flam Napolitano. É um flam muito caseiro, muito simples, um flam de ovo, leite e açúcar, mas eu vou adicionar queijo. Vocês podem usar queijo creme ou podem usar queijo mascarpone. Qualquer dos dois queijos fica muito bem nesta receita. Além disso, eu vou modificar a receita adicionando amêndoas laminadas. Para a noite velha, à espera do novo ano, depois de um bom jantar, comemos uma sobremesa leve, deliciosa, melhor e possível. Eu convido-vos para verem este vídeo e depois prepararem, porque vocês vão adorar. Por isso, sem perder mais tempo, vamos jantar os ingredientes e vamos começar. Uma lata de leite condensado de 397 gramas, a de tamanho normal. Uma lata de leite evaporado, a de tamanho normal, de 400 gramas. 6 ovos, 200 gramas de queijo creme do tipo Philadelphia ou queijo mascarpone. Amêndoas laminadas a gosto. Este ingrediente é opcional. Uma colher de sopa de essência de baunilha. 6 colheres de sopa de açúcar, que são mais ou menos 100 gramas. Uma forma redonda, de 24 cm de diâmetro, com chaminé. E se usarem uma forma redonda, sem chaminé, usem de 20 ou 22 cm de diâmetro. Uma panela o suficientemente grande, para que possamos meter aí a forma, para fazer então o banho-maria. Colocamos a forma no fogão, para começar a aquecer, porque vamos fazer dentro dela o caramelo. E vamos adicionar o açúcar. Agora temos que deixar que o açúcar comece a derreter. E uma vez que já comece a derreter e que começamos a ver que já está a apanhar a cor de caramelo, retiramos do fogo. Tenham cuidado quando estiverem aqui a fazer o caramelo, porque a forma fica muito quente. E podemos queimar-nos. Usem sempre qualquer proteção para as mãos. Fazemos isto assim, para que o açúcar derreta mais rápido. Tem que manter sempre a forma no fogo, ok? E agora que vemos que já o açúcar derreteu totalmente e que já está a apanhar essa cor de caramelo, vamos desligar o fogão. Continuamos assim a dar voltas, para que as paredes da forma fiquem cheias de caramelo. E agora que o caramelo já está em todas as paredes da forma e que ainda está quente, vamos adicionar um pouco de amêndoas laminadas. Porque assim elas vão colar do caramelo e quando façamos o flam, elas vão ficar aí e o flam vai ficar lindíssimo. E agora vamos reservar assim a forma e vamos começar a preparar a mistura para fazer o flam. Ok, vamos começar colocando todos os ingredientes dentro do liquidificador. Os ovos, a baunilha, o queijo creme, o leite evaporado e o leite condensado. Colocamos os ovos, a baunilha, o leite evaporado, o leite condensado, e o queijo creme. E agora liquidificamos tudo. 2 minutos liquidificando é suficiente. Agora neste momento vamos pôr um pouco de água na panela, um bocadinho só no fundo e vamos levá-la a aquecer de uma vez. Porque assim quando levemos a forma a panela, a água já está quente e começa logo a cozer o nosso flam. Já temos cá a nossa mistura totalmente feita. E temos cá a nossa forma, que já o caramelo está totalmente frio e as amêndoas estão bem coladas do caramelo. Vamos colocar a mistura cá dentro da forma com muito cuidado. E agora o resto das amêndoas eu vou colocá-las cá por cima. Porque assim vamos ter um flam napolitano com queijo e cheio de amêndoas. Melhor impossível. Agora temos que colocar uma tampa na forma, ou então papel de alumínio, porque a condensação de água que se vai formar dentro da panela, pode entrar cá dentro e pode estragar o nosso flam. Então vamos cobrir a forma. Eu vou cobrir-la com papel de alumínio. Assim bem coberta não vai entrar nenhum tipo de umidade. E agora sim vamos levar a forma a panela, que já tem a água a aquecer, para que o flam comece de uma vez a fazer-se. Já está dentro da panela. Agora temos que verificar que a água chegue mais ou menos até a metade da forma. É o nível perfeito para fazer um banho-maria. E agora vamos tampar a panela. E no momento em que a água começa a ferver, começamos a contar o tempo. 60 minutos pelo menos. Ou então se quiserem deixá-lo um pouco mais, para garantir que vai ficar bem cozido, podem deixar mais 10 ou 15 minutos. Não se vai estragar e fica perfeito. E sempre em fogo alto. De vez em quando tem que cá vir, ver como é que está o nível da água. E se faltar água, vocês adicionam mais água, porque tem que manter esse nível de água. Não podem deixar a água secar, porque senão vai queimar o flam e estragam tudo. Retirei agora mesmo o flam do banho-maria. Eu deixei-o 1 hora e 10 minutos. 70 minutos exatos. Agora vamos retirar o papel. Agora temos que deixar que arrefeça bem, que esteja a temperatura ambiente. E depois desenformamos. Cá temos o nosso flam, que já está frio. Vou passar assim uma faca, em todo o redor, para certificar que está bem descolado das paredes da forma. Ok, está bem descolado, então vamos colocá-lo no prato onde vamos serví-lo. E aqui está o nosso flam napolitano, com queijo e amêndoas. Melhor impossível. Agora, se quiserem cortá-lo, já podem, porque já está à temperatura ambiente. Ou então, levámos-lo ao frigorífico, e deixámos lá ficar, até a hora de comer. Vou cortá-lo. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, deste flam napolitano, com queijo e amêndoa. Não é obrigatório, é opcional. Uma sobremesa leve, para a noite velha, para receber o ano novo, depois de um jantar. Então, comemos uma sobremesa, assim como esta, tão simples, tão fácil de fazer, e tão deliciosa. Eu convido-vos para vocês prepararem, porque eu sei que vão gostar. Comer assim, um bocadinho, desta sobremesa maravilhosa. E claro, eu agora vou prová-la. O sabor do queijo, misturado com o perfume das amêndoas, incrível, de verdade, vocês vão adorar. E tem amêndoas por todo o lado. Incrível, muito delicioso. E já que estão no canal, subscrevam-se, debaixo do vídeo e na descrição, eu deixo a receita completa, vocês copiam, e depois preparam, assim tal e qual. É uma delícia. Sobre a receita, está o link do meu canal, e do vosso lado direito, o círculo, que tem a minha imagem, clicam em qualquer dos dois, levam-vos à página principal do canal, e podem subscrever-se. E depois, cliquem no sininho, para ativar as notificações. Deixem os vossos comentários, de todas as receitas, em especial desta. Vão adorar. Vou me despedir. e vemo-nos na próxima receita. E até lá. Tchau!